Qual é o Maurício Nascimento do Zap Zap? 9, 9, 8, 38, 60, 10 Só no Zap Zap Era o Zap Zap, era o Zap Zap Era o Zap Zap que eu pego mulher Era o Zap Zap, era o Zap Zap Era o Zap Zap que eu pego mulher Pentei tele, pentei quivlé Peguei Luana, peguei Joana Peguei Laurissa, peguei Talsina Peguei Roberta Só no Zap Zap Era o Zap Zap, era o Zap Zap Era o Zap Zap que eu pego mulher Era o Zap Zap, era o Zap Zap Era o Zap Zap que eu pego mulher Era o Zap Zap, era o Zap Zap Era o Zap Zap que eu pego mulher Era o Zap Zap, era o Zap Zap Era o Zap Zap que eu pego mulher Peguei Tepeu, peguei Quilé Peguei Luana, peguei Joana Peguei Laurissa, peguei Talsina Peguei Roberta Só no Zap Zap Era o 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 Zap Zap que eu pego mulher Era o Zap Zap 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 Que eu pego mulher